Apera, a gente ainda tem que desbloquear o outro. Eu nem choro, nem choro, ó. Ainda brinco com a borracha. Tadinho, deixa ele, gente. Ele, não chora. Água gelada, um frio do caramba. Chega, né, Tom? Cadê a tua área dele, ó? Thomas Ricardo. Thomas Ricardo Júnior. Ó, meu Deus do céu. Tem os primos deles? A gente não é Neto. Neto, já? Ah, é. O Ricardo vem de seu pai. Então, é Thomas Ricardo Neto. Onde eu descer, gente?